O que será? O que? Isso aqui é uma nave, hein? Jovem! Você também é muito fraco! Jovem! E aí, galera! Que eu sinto trazendo mais um simulador! De rubra que é isso pra vocês! E hoje, galera, nós vai virar o Thanos! E vai acabar com a população toda! Não estará de dedo! Assim, ó! Uh! Não deu certo! Mas, galera, antes de nós começarmos esse jogo louco de acabar com todo mundo, eu duviado você deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho antes de eu estralar o dedo! Vamos lá? Um, dois, três! Pronto! Você conseguiu? Então vamos pra hora pro jogo, galera! Olha aqui! Esse é um simulador muito doidão! Que nós temos que fazer o quê, ó? Temos que acabar com toda a população! E nós começamos assim, ó! Com essa luvinha fraquinha! Quer ver, ó! Que legal! Eu vou mostrar pra vocês as mochilas aqui, ó! Nós estamos com essa aqui, ó! E aqui cabe só 10 pessoas! Então nós acabamos com 10 pessoas! E fica só com 10 pessoas! Aí nós temos que vender! Aí tem essas daqui, ó! Que tem um pouco mais! Que é 50! 120! 700! 500! Tem esse bichão aqui feio, ó! 3.500! E assim vai, galera! Um ótimo! 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 Qual cachorro indoido? Hihi! Temos vários! Vários! Pra nós guardar as pessoas que nós eliminamos! E aí, né, galera? Eu vou falar uma coisa muito legal daqui a pouco! Mas é daqui a pouco! Agora eu vou mostrar pra vocês as luvas! Olha que luvas legais! Parece uma de bicicleta! Ó! Essa aqui é uma luva de bike, que é do Thanos! E vai evoluindo! Que legal! Essa aqui, ó! Dá 10 de dano! Essa aqui dá 50! Essa aqui dá 120! Essa aqui dá 450! E assim vai, galera! Ó! Essa aqui, ó! Essa aqui dá uma fumacinha! Ó! Essa aqui também tem! Vamos ver qual que é mais caro! Vamos ver, vamos ver! Ó! Vamos ver, ó! Nossa! Essa aqui é 50! 500 mil! A mais cara é 500 mil, galera! E olha só que legal! Aqui, ó! Tem as pessoas que nós temos que dizimar da população! Que elas não vão mais existir! Oizinho vai sumir com todas elas! Hihi! Ó! Olha só que legal! Tem esses negócios aqui, ó! São seres humanos! E nós é o Thanos! Agora vamos sumir com esse aqui, por exemplo! Olha só! Estralar de dedo, ó! Pou! Pou! Olha só! Vai dar muito pouco dano! Porque nossa luva é muito pequena! Mas olha o que acontece! Ai! Sumiu! A pessoa some! Rui, ó! Ainda vai lá e vende! E ganha dinheiro! Mas nós não precisamos de dinheiro! Porque eu vou explicar por quê! Mas eu quero mostrar pra vocês! Como que some com as pessoas! Porque esse negócio entrou na minha frente! Chata! Vamos lá! Some! 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 Olha lá que legal! Eu descomponho essa pessoa! Vou acabar com esse aqui agora! Que é 5 de 5! Vai! Some! Some ozinho! Eu quero que você some o estralar só! Ó! Tensamos o nosso Black! Agora, galera! Vamos lá vender! E vamos começar a dar uns upgrades! Agora eu vou falar uma coisa muito legal! Presta atenção! Presta atenção! Tá vendo aqui, ó! Tenho 10 milhões de reais! Então, eu sou o Thanos mais rico milionário de todos! Então, galera! Se vocês querem ganhar 10 milhões de reais! Deixa o gostei, como eu falei! E o código vai estar na descrição do vídeo! Então, você dá uma olhadinha pra baixo! E copia o código pra jogar com 10 milhões! E agora, vamos começar a gastar esse negócio! Que ozinho Thanos é o mais rico de todos! Vamos comprar uma maniobra muito louca! Mas antes, galera! Eu quero mostrar uma coisa muito legal! Muito legal mesmo, ó! Esses carinhas aqui, ó! Eles são níveis diferentes! Tá vendo? 5 de 5! Esse aqui é 5 de 5! Esse aqui é 5 de 5! Daí, ó! Você vem mais pra cá! Tem uns aqui, ó! Olha só! 24! Mas nossa mochila não cabe ainda, né? Esse aqui é 24! E lá em cima! Dessa primeira planeta! Que não vai acabar com tudo! Todas as populações! Tem... Olha aqui o tantão que é! Olha o tantão! Meu, é muita coisa! Olha lá! 120! De 120! Então, demora muito, né? Que essa luvinha aqui não vai, não! Então, vamos lá comprar uma luva! Muito top! E vamos comprar uma mochilhona! Muito legal! Galera! Dá pra pegar uma mochila que nós quiser! E a luva que nós quiser! Vamos comprar uma luva muito louca! Vamos ver! Hum... Deixa eu ver essa não! Essa não! Muito barata! Eu sou o ricão! Essa aqui também não! Essa aqui também não! Ai, deixa eu ver qual que é mais legal! Essa aqui dá 4 mil de dano! 8 mil de dano! Essa aqui dá... Nossa! Quanto que custa? 1, 2, 3, 4, 5, 3... 2 milhão! Não! Vou comprar uma desse aqui! Vamos comprar essa aqui, ó! Que é branquilha bonitona! Vamos lá! Equipado! Agora sim! Ganha essas queridozinhas, ó! Mas não adianta nada ter uma luva boa, né? E não ter uma mochila que cabe tudo! Vamos lá então! Comprar uma mochila aqui, ó! Uou! Essa aqui é 30 real! 120, 150, 200, 6 mil! 24 mil! 150 mil! Cabe muita coisa, ó! Cabe 150 mil peçonhinhas! Vamos ver essa do cachorrinho, ó! Olha! 400! Vamos pegar essa aqui, galera! Porque não é rico! Vamos lá, vamos lá! Equipado! Nossa! Agora o izinho tem muita grana! Muita grana mesmo! Então vamos ver! Quantos estalos que nós some com essa população agora! Vamos lá! Some! Ih! Some! Some! Pera! Mais rápido! Mais rápido! Some! Não tá! Some! Iô! Some! Muito legal, galera! Tá sumindo todo mundo do universo! Nós conseguimos até pegar a K-Scar lá de cima! Quer ver? Porque nossa luva é muito poderosa! Vamos ver! Vocês não é o portão? Se não é o portão, deve ser os Vingadores! Esse aqui é o mais poderoso! Ó! Vamos ver! Ih! Falhou! Espera! Vem aqui! Falhou! Nossa! Eu não tô conseguindo, não! Será que bugou? Ah! Foi! Sumimos com os mais poderosos! Beleza, pessoal! Agora nós vamos lá comprar uns pets! Porque nós estamos muito equipadão com esse cachorrinho aqui! Olha só que legal! Vamos! E depois, pessoal, tem também o PVP! Vou mostrar pra vocês! Ainda vai sair no show com um monte de gente! Vamos comprar os pets aqui, ó! Esse aqui, ó! É de R$25,00! Esse aqui é de R$250,00! Esse aqui, ó! É de R$1000,00! Vou comprar esse aqui, ó! Porque nós é coisa dos caros mesmo! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Open! Vai! Sai o vinho! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Qual que é? Vai logo! Que demora! Uau! Um chimpanzé! Vou comprar mais um! Vamos comprar mais um! Vamos olhar! Abre! Demora muito esse ovinho! Deve ser um ovo de dinossauro! Abre! 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 O que é esse porquinho da Índia? Conhece o porquinho da Índia? Tá, tá bom já, né? Vamos ver se nós conseguimos equipar os pets! Esse aqui tá level 1! Sobe! Nossa! Não faz nada demais! Mas vamos equipar! Vamos pegar outro! Equipar também! Agora temos dois! Já dá pra colocar um? Quantos pets dá? Pera, pera, pera! Vamos ver! Tem que equipar os dois! Estão os dois equipados! Ah! Tem que estar certo! Cadê os dois? Só tô vendo um porquinho da Índia! Vamos tentar mais um aqui! Vamos tentar mais um aqui legalzão! Vamos olhar! Vamos olhar! Opa! Tomara que saia um raro! Ah, meu bem! Nasce! 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 Ah, outro se panzerra! Ah, tô muito azarado! Deixa quieto! Vamos ver aqui, ó! Sai daqui, ó! Não quero você! Ixi, Maria! Tá tudo bugado essa espécie! Mas não tem problema, ó! Nós estamos com uma luva muito poderosa! E agora nós vamos pra segunda fase, ó! E ver o que tem lá! Pra nós dizimar a população! O que será que tem lá do outro lado? O Zinho tá chegando, ó! Abrimos, ó! Porque eu sou o Thanos! Eu sou um poderosão! Olha só, galera! Esse aqui é muito poderoso, ó! 350! Vamos ver! Ah, sumiu! Só um tapinha já some! Porque eu sou muito poderoso! Vamos ver! O que que tem ali, ó! O Zinho tá chegando! Corre quem puder! Se salve do Thanos! Porque o Thanos tá chegando! Vamos ver isso aqui! 750! Oh, sumiu! Vamos ver! Oh, sumiu também! Somos, somos muito poderosos! Muitos poderosos mesmo! Olha só, galera! Nossa! Só que minha bolsa cabe muita! Olha! Cabe 2.7! Temos só 400! Mas, como eu disse, com esse código da descrição, nós pode tudo! Igualzinho o Thanos! Olha! Esse aqui é 1500! Nossa! Esse aqui deve ser o Homem de Ferro! Mas tem problema! É só uma mesmo, ó! Uma! Tchau! Uma! Tchau! É muito legal! Sumi com todos eles! Na verdade, galera! O Zinho falou besteira pra vocês! É muito mais! Olha! Cabe 400 mil! E nós temos só 7.2! Então cabe muito mais! Vamos abrir mais área! Vamos embora! Vamos embora aqui! 50 mil isso aqui! Mas nós temos grana! Nós temos grana e vai! O que será? O quê? Isso aqui é uma nave? Nossa! Que legal! Entramos na nave dos Vingadores! Ó! Nossa! Aqui tem uns pets mais caros! Vamos comprar um pet desse pra ver o que sai aqui! Vamos olhar! Tem que equipar! Vamos ver! Tomara que saia um pet muito poderoso! Abre! 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 Mousebird! Não sei o que é isso! Mousebird? Não sei! Vamos ver se ele é forte! Nossa! Ele dá 1.500 e 200 a mais na bolsa! Olha a diferença, galera! Isso aqui dá 50! Isso aqui dá 0! Não dá nada! Então vamos equipar isso aqui! Olha só! Agora nós estamos com um pet muito bom! Deixa eu ver quanto de vida que esse pessoal tem aqui! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Meu Deus! Quanto que é? Tô doido! 15.000! Vamos ver quanto nós bate... Nossa! Isso aqui precisa de 2 estralos pra sumir! Some! Some! Ué! Tem que esperar um pouco você carregar a vida! Vamos ver! Ha! Sumiu! Tchau! O senhor é bom! Espera aí, galera! Vamos ver o que tem ali em cima! Pessoal, eu não sei se esse aqui é a última área, mas é que nós é muito poderosos, né? Nós estamos fazendo todo mundo sumir da população muito rápido! Hum... O que será que tem aqui? Será que nós conseguimos subir ali? Ué! Sobe! Voa! Ah! Eu quero subir ali! Ah! Espera! Vamos ver! Vamos ser raciocinão! Racionante! Como é que fala? Eu não sei! É racionalismo! Racion... Não sei! Pessoal, vamos sumir com esse aqui também! Tchau! Tchau! Uou! Sumiu todo! Mas eu não sei como é que sobe ali! Será que é aqui? Ah! Não está dando certo! Vamos ver! Deve ser por aqui, então! Nós temos que achar, porque nós é o Thanos! O Thanos pode ir para qualquer lugar que ele quiser! No estralar de dedo! Vamos subindo! Vamos subindo! Dinheiro nós temos para fazer um monte de coisa! Pior! O que é isso aqui? O que é que esse cara está no chão? É o Batman! O Pantera Negra! Vamos sumir com ele! Está sumindo já! Está parecendo um Skirin! Olha só! O Pantera Negra! Eu vou te pegar não! Você está muito mal já! Vou fazer outras coisas mais legais! Pior! Agora eu vou para onde? Aqui nesse lugar! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Pior! 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 Vamos ver o que tem aqui para nós! O que tem para nós? Não tem nada! Tem só uns... Nossa! Tem uns... Uns caras aqui muito doidos! Vamos ver! Esse aqui são... São as Doris Grainianas! Doristanianas! Lá do Pantera Negra! Vai! Meu Deus! Elas têm muita vida! Olha! Vem aqui! Eu vou acabar com você! Galera! Olha! 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 75 mil de vida! Vai acabar minha mochila! Vem! Some! Você também! É muito fraco! Some! Agora vamos sumir com esse grandão aqui! Vem! Hum! Pé! Ai! Também está acima! Tá? Vai! Vai! Some! Some! Uou! Sai daqui! Some! Vamos ver ganhar! Vamos ver ganhar! Some! 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 Sumiu! Mas isso é uma mochila! Mas sumiu! Pessoal do céu! O que será que tem lá na frente? Olha só que legal! Vou tentar ir para algum lugar! Vamos olhar embora lá em casa! Pera! O que é o que? Pera! Não! Rebota agora não! Vamos ver galera! Já vendemos tudo! Conseguimos mais muita grana! E agora vamos ver o que é esses portais! Que isso não é conseguir ir! Vamos ver! Ah! Entendi! E agora vamos voltar lá para casa! E vamos tentar entrar no roxo! Pera! Vamos olhar! E esse vermelho aqui? Qual será que é? Será que ela consegue? Vamos ver! Não estou conseguindo! Nossa! Está bloqueado! Meu Deus! E agora? Será que nós temos que fazer um revert? Pera! Vamos ver! Vamos ver! Esse aqui também está bloqueado! Está tudo bloqueado esse negócio? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui! Isso! Dia 9! Pera! Vamos ver! Não tem como galera! Dia 9 eu não tenho gema! Só tenho dinheiro mesmo! Então vamos tentar ir lá mais longe! Ver o que nós achamos aqui! Porque eu não estou entendendo esse negócio! Não conseguem! Vamos ver aqui! Não é nada! Vamos lá para trás! Ver se tem alguma coisa! Nossa galera! Eu queria ir lá! Não sei como é que faz! Vamos tentar! Vamos tentar! Muito legal! Olha ali! Tem um nilhote! Nossa! 5 milhões para ir lá! Em Asgard! Vocês querem em Asgard? Hã? Vamos para Asgard! Ó! Vamos lá! Que legal galera! Vamos ver o que tem aqui! Vamos embora! De nave! Meu Deus do céu! Estamos em Asgard! Caraca! Que legal! Nossa! Isso é incrível! Vamos ver qual que é o poder dessas pessoas aqui! Deve ser muito poderosa! Muito poderosa! A minha luva não vai dar nem para o começo! Vamos ver! Nossa! Ele tem muito! Eu não faço nem cosquinha com essa luva! Eu não acredito que o Thanos deusão não faz cosquinha aqui! Vamos explorar aqui galera! Porque nós estamos muito fracos para essa área aqui! Não tem como! Tem que comprar a maior maniopla do Thanos do modo! Olha que essa rampa aqui é muito grande! Uau! É muito grande! Mas nós estamos em primeiro aqui ó! Estamos com 4 milhões ainda! Dá para nós ver umas coisas legais aqui ó! Deixa eu ver quanto que é a próxima área! Porque o Enxinho ele é o bonzão! Então ele não aceita não! Olha só! 500 galera! Olha só! Você viu que lá nós explode as pessoas com um tapa! Aqui nós não explode nada não! Aqui nós tem que se ferrar mesmo! Nossa! Aqui tem muitos! Eita lascar! Guarda aqui ó! Vamos lá! Eu vou sair correndo! Quero ir lá encontrar o Odin! O pai do Thor! Ou o Thor mesmo! Eu gosto do Thor também! Também tem a Hera! A deusa da morte! Tem vários aqui em Asga! Ah! Tem o Loki! O Loki é legal hein! Cara ele é muito traíro! Mas ele é legalzinho no final! Vamos ver quanto que custa essa nova área pessoal! Deve que ser muito doida! Olha só! Deve ser incrível na verdade! Nosso dinheiro não dá pra nada! E nós agora virou o Zinho pra Brown! Olha o valor disso! Tá louco? Metal de... Não sei! Ah! Já sei! Aqui a gente vai lá pro Metal Uru! Aquilo que faz o martelão do Thor! E a galera! Se você deixar muito like! Muito like! Compartilhar pra todo mundo esse vídeo! Deixar muito gosteiro! Se inscrever no canal e ativar o sininho! Nós vai comprar essa nova área! E nós vai comprar a melhor luva do Thanos! E voltar aqui! E chegar até no final do simulador! Mas tem que deixar muito like! E tem que pegar muita view! Então compartilha pra todo mundo! Que nós vai gastar todo o nosso dinheiro nesse jogo! Até o próximo vídeo! Tchau!